Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para o nosso querido e maravilhoso vídeo nesse canal E hoje nós iremos falar da nossa série maravilhosas que vocês gostam muito dos troféus Hoje vamos falar de uma segunda parte de troféus que você tem que ser o cara sortudo Tá ligado aquele cara que você vai no sorteio e você ganha as paradas? Então, não sou eu e provavelmente não é você, mas você tem que ser um cara sortudo para conseguir esses troféus Pelo menos um mínimo de sorte, né? É algo que muitos sofrem Não vamos falar de troféus que pouquíssima gente pegou, isso porque precisa de ter uma sorte absurdamente gigante Alguns que muita gente pegou porque teve sorte, mas tem outros que ficaram meses e não conseguiram, enfim Vamos falar desses troféus malucos aí que vocês gostam tanto E então deixa eu começar o vídeo, puxa aquele banquinho que está aqui do nosso lado E lembrando, se você quiser concorrer, vai que você tem sorte diferente desse vídeo aqui A um PS5 no Xbox Series X, acessa o meu link na descrição e as regras aí para você participar Puxa o banquinho e vem com nós Tem um jogo chamado Garry's Mode que eu acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos É um jogo que te dá uma liberdade incrível de você criar o que você quiser, basicamente Há modos de jogos diferentes e enfim É uma infinidade de coisas que você pode fazer nesse jogo Que, cara, muito conceito de jogo saiu do Garry's Mode Enfim, Garry's Mode também, né, para ele estar no estilo, ele tem série de conquistas E ele tem uma conquista que se chama, sim, eu sou o verdadeiro Garry E se você não sabe como diz o nome do jogo Garry's Mode, Garry é o criador do jogo Ou seja, você precisa encontrar o verdadeiro jogador, que é o Garry, numa partida online Ele tem que estar online ali, você tem que encontrar ele E aí você ganha a conquista Ou seja, imagina a sorte e o tempo que você tem que estar jogando Para, coincidentemente, você estar numa mesma partida que o criador daquele jogo, cara Pois é, tem uma pequena parcela de pessoas que tem essa conquista Alguns tiveram conseguindo porque teve épocas que ele mudou de nick no jogo E bugou, então, tipo, pessoas que colocavam o mesmo nome Acabavam ativando a conquista da galera Só que isso aí foi corrigido e hoje a conquista em si é praticamente impossível de conseguir Isso porque o próprio Garry não joga mais o seu jogo, basicamente Ele começou a jogar outros tipos de jogos E ele foi abandonando aos poucos o Garry's Mode Então, muito raramente ele deve entrar nesse jogo Então imagina para encontrar esse cara a sorte e ao mesmo tempo mega dificuldade que deve ser, cara Pois é, bem complicado, né, essa conquistazinha Eles podiam atualizar, por mais que o jogo era antigo e colocar outra coisa, mas não Se você quiser platinar, fazer 100% dessas conquistas aqui Ou você vai ter que trapacear para conseguir a conquista Porque de forma comum você não vai encontrar o Garry's É mais fácil você ganhar na loteria, talvez Nós temos uma conquista no Team Fortress 2 Que de certa forma, quer dizer, de total forma quase Ela é uma conquista que envolve sorte Mas que hoje em dia ela é tão absurda E hoje já nem dá mais para pegar ela porque ela está quebrada Que os caras manipulam ali e editam o jogo Para conseguir bater essa conquista em si E é uma conquista que não faz muito sentido Porque não é uma conquista que vai medir a habilidade do jogador Ou nem o vício do jogador Isso porque a conquista chamada Blockbuster Tinha o objetivo que você tinha que pegar Gravar um replay jogando Team Fortress 2 E você publicar isso daí no YouTube E você tinha que conseguir 100 mil visualizações no replay Ao mesmo tempo que isso daí foi uma tática interessante Pelo fato de que os caras que tentariam conseguir essa conquista Iam consequentemente divulgar o jogo Era algo praticamente impossível de se conseguir Se você já não tivesse um público ou um canal específico Até porque para você conseguir chegar a 100 mil visualizações E um vídeo que você nunca sequer postou no YouTube É algo muito difícil Com um único vídeo então Você teria que ter a sorte quase infinita Por mais que o cara tivesse um canal dedicado a isso E ficasse postando alguns clipes É já impossível né Só pela base ser mais limitada do jogo Dependendo do país então Ele conseguir chegar nessa meta Então era algo absurdo Mas que tinha que ter sorte né Tinha que ter sorte para você conseguir Pelo menos algumas visualizações aí Depois os caras conseguiram quebrar isso aí Hoje em dia você não consegue mais pegar Porque as API do YouTube Ela não funciona mais lá no Team Fortress Então eles não conseguem mais ler O número de visualizações dos vídeos na replay e tal Então não funciona mais Os caras nem quiseram arrumar Porque ninguém pegava esse negócio E é basicamente impossível Se você não der uma trapaceada Ou se sei lá mano O YouTube recomendar do nada o negócio Para você ter muita sorte O que eu acho que é também meio impossível de acontecer Em Yakuza né Yakuza Zero Você tem uma série de minigamezinhos E você tem uma das apostas do jogo Que é chamado ali de Cat Fight Onde vai ter a luta das menininhas E você basicamente O que define você ganhar É como se fosse um jogo de pedra, papel e tesoura Embora a luta pareça um jogo de luta mesmo E você precisa ali ganhar 10 apostas E isso é extremamente complicado Pelo fato de que eu já falei né Tipo é pedra, papel e tesoura E você tem que ganhar várias lutas Que consequentemente é você ganhando pedra, papel e tesoura O que muita gente reclama Que tentou pegar essa conquista É o fato de que não é muito 100% aleatório O que os caras acham Pelo menos eles acham que o jogo Ele dá uma trapaceada para a inteligência artificial Então a inteligência artificial meio que já sabe O que você vai jogar E consequentemente joga já Tipo tem uma aleatoriedade Uma porcentagem de chance Dela ganhar em cima de você Sabe? E a galera fica meio frustrada com isso Então acaba sendo um negócio Muito da sorte Para você ganhar E a galera leva dias tentando isso aqui Hoje tem alguns guias Que mostram alguns passos Para você facilitar um pouco mais Quais personagens ali por exemplo Jogam mais papel por exemplo Para você tentar ganhar Mas ainda assim É horas e horas e horas tentando Tem cara que tentou ali Quatro noites seguidas Basicamente jogando E a Kusa Zero Para conseguir essa conquista Do Cat Scratch Fever Que como diz o nome né Ganhar essa lutinha aí De gato Essa lutinha de gato No pedra, papel e tesoura Dez apostas aí Extremamente complexo E o cara tem que Tá com um popozinho Para a lua no dia Porque senão ele vai se frustrar Com as horas e horas Que ele vai perder da vida dele aqui Esse troféu em questão Ele é engraçado Porque ele é um daqueles troféus Que tem uma parcela grande De pessoas que pegou Teve gente que Às vezes nem zerou o jogo E pegou E tem gente que jogou o jogo Por mais de 200 horas E nunca pegou Eu acho que esse é o melhor Sinônimo de sorte Que você vai ter É uma conquista No Gran Turismo 6 Chamada Three of a Kind Que basicamente Você tem que fazer Números iguais No milissegundo Quando você passa Por um ponto Do jogo de corrida Por um lap Por exemplo Então você tem que fazer Um segundo E 555 milésimos Por exemplo Aí você ganha Esse troféu Tá Você não pode fazer Por exemplo Cinco segundos E 556 milésimos Por exemplo Porque tem que ser Nos números decimais Mesmo ali do tempo Então tem que ser 555 Na casa dos milissegundos Por exemplo E isso é difícil Porque os milissegundos Você não consegue Prever Pra tentar Passar certinho ali Então é algo Que você só vai conseguir Jogando Ou não Tem caras aí Que falaram Que fizeram Todos os troféus Desse jogo E nunca conseguiram Isso aqui Por mais que eles joguem Dezenas de partidas Eles não dão a sorte De passar no tempo Certinho ali E outros aí Simplesmente conseguiram De qualquer forma Então é algo Super relacionado A sorte Por mais que você tem Uma porcentagem alta Até de pessoas Que conseguiram As que não conseguiram Podem estar frustradas Até o dia de hoje Esse troféu aqui Qualquer pessoa Deve amar Porque Além dele Mais ou menos Envolver um mecanismo Online Ao mesmo tempo Ele é um troféu Que envolve Muita sorte Perfeito Para quem gosta De pegar troféu Só que não Esse troféu Ele tem Um número De pessoas Conseguiu Muito baixo Tipo 2% Das pessoas Conseguem Que é Você derrotar A Chita Lá no Injustice 2 Usando A mulher gato Só que você tem Que usar Uma habilidade Dela chamada Cat Call E o grande problema Está ao redor Justamente Dessa habilidade Porque Se você tem que Derrotar com Uma habilidade Que não é Nada Difícil O problema É que para Conseguir Essa habilidade Você precisa Sabe do que? Loot Box Pois é Isso porque Essa habilidade Só cai Das Mother Boxes Que são as loot boxes Do jogo E é Muito raro De cair É uma habilidade Um pouco rara De cair E por isso Provavelmente Muita gente Nunca vai conseguir Isso aqui A não ser que fique Gastando com loot box Ou jogando muito Para comprar loot box Dentro do jogo O que Nossa É sofrimento E óbvio Que muita gente Abandonou isso aqui Porque não ia ficar Torrando Para comprar caixinha Para conseguir uma habilidade Para uma conquista E por isso Que a taxa de pessoas Que conseguiram isso É extremamente baixa Mesmo E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar O seu like Se inscrever no canal Muito obrigado Pela visualização Eu fico por aqui Um beijo no popô Abraços E Fui Fui